E com o avanço na vacinação contra a Covid-19 em Cascavel, o número de casos graves da doença diminuiu muito e alguns leitos de UTI foram desabilitados. A gente fala ao vivo com o Rogério Antônio de novo para saber como é que está a situação da pandemia na cidade. Rogério, atualiza para a gente. É bem mais tranquila, mesmo assim não é motivo para descuido por parte da população. A gente vive um cenário que tem reflexo direto da vacinação, que tem avançado bastante aqui na cidade de Cascavel, como em outras cidades do estado também. Mas falando de Cascavel, especialmente, a gente tem aí uma tendência muito baixa com relação ao número de leitos, da ocupação geral de leitos Covid, tanto no hospital universitário, também no hospital de retaguarda, utilizado para essa demanda de pacientes. Leitos estes que estão sendo desabilitados e transformados em leitos comuns. Há uma mudança de cenário quando a gente vivenciou aquela situação bem crítica aqui na cidade, com leitos, com ocupação que chegou a 90% agora. A ocupação é bem baixa aqui na nossa cidade. Também a flexibilização de medidas sanitárias. A gente lembra que o uso é muito obrigatório em ambientes abertos. A gente que eu estou agora, por exemplo, a gente conversou também sobre esse cenário aqui em Cascavel com o secretário de Saúde, Miroslau Bailac. Queda sustentada. Temos ainda, sim, a presença de alguns casos, mas são esporádicos e isso é esperado. Às vezes pode subir um pouquinho, diminuir um pouquinho. Porém, os leitos de UTI, os leitos de enfermaria, estão todos já sendo desabilitados. Inclusive, a gente está transformando em leitos comuns, tanto no nosso hospital de retaguarda, quanto no próprio hospital universitário, que eram os que tinham referência para a Covid. Estamos aguardando agora para a próxima semana um anúncio da Secretaria Estadual de Saúde e do governo do Estado, liberando as máscaras, inclusive em locais fechados, que é possível, sim, já nós fazermos isso, porque o vírus circulante, ele está fraco, tem aparecido assim. Lembrando mais uma vez que a vacinação continua aqui em Cascavel com a aplicação da primeira, segunda e terceira dose. Nós temos uma população muito bem vacinada. Nós tivemos um resultado muito bom, o cidadão cascavelense participou hoje, inclusive temos segunda e terceira dose. As pessoas que não tomaram ainda, procurem. A partir de amanhã, volta de novo das crianças, quinta e sexta-feira é exclusivo para crianças de 5 a 11 anos de idade, que também nós estamos muito satisfeitos com a presença, os pais têm levado. Estamos fazendo sem agendamento, foi o que nós chegamos ao ponto de encontrar a melhor sistemática. Fizemos primeiro lá com agendamento, depois fizemos uma tentativa nas escolas, mas chegamos à conclusão que o melhor mesmo é fazer por procura direta, nas quintas e sextas-feiras, e está funcionando muito bem.